Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações de área do evento dos traficantes, ganvan e baú do naufrágio. E hoje, galera, 7 de setembro, quinta-feira, mano, atualizou a ganvan e olha a arma que tá disponível na ganvan, mano. É essa aqui mesmo, tá? Essa pitelona aqui, que é a arma Rail Gan, mano, já tá disponível aí na ganvan na data de hoje, belezinha? E eu vou tá mostrando pra vocês, já de início aqui, mano, onde que tá a ganvan. Então, já capricha no likezão aí pra gente, tá beleza? Pra fortalecer e bora que bora, mano. Tô aqui nesse posto aqui, ali atrás é um hospital, tá? Naquele ponto ali, é onde fica um hospital. E eu tô aqui no posto de gasolina, aqui, abastecendo o meu carrinho aqui, ó. Esse aqui é o novo carro do Cassino, beleza? Já catei ele, tá? Vou tá mostrando aqui pra mostrar o nome certinho aqui pra vocês, ó. Já dei uma tunadinha básica dele, que é o Grote Stinger GT, tá? A gente já pegou ele, mano. E vamos aqui já na localização da ganvan, que tá aqui mesmo, ó. Perto aqui desse posto de gasolina. Só você vir aqui, ó. Entra aqui nesse local. Eu vou tá abrindo o mapa já já, mostrando pra vocês certinho, ó. Entra aqui, ó. E olha ali a ganvan ali, ó. E já tá lá, mano, o canhão elétrico. Pra muita gente que tava querendo o canhão elétrico, tá aqui o canhão elétrico. Só você chegar aqui, ó, falar com o carequinha. E aí, carequinha, beleza? Então, mostrei as armas que você tem aí pra nós, beleza? Então, galerinha, aqui as armas que estão disponíveis aqui. Vou tá abrindo aqui, ó. Armas. Soco inglês. Carabina de serviço. Olha aí ela aí. Canhão elétrico, né? Que é o que a galera tava querendo muito. Sinalizador. Lança-granada. Rifle de precisão. Esse rifle de precisão, ontem eu fiz um vídeo ensinando como você pegar ele aqui no GTA Online. Sem precisar ter dinheiro nem leve, você consegue pegar ele, né? Mas hoje já veio aqui na ganvan. Pistola vintage, taco de sinuca e a SMG Tati, mano. Essas aqui são as armas que estão disponíveis aqui com o carequinha. Então, meu muito obrigado aí, carequinha. Valeu. Essa semana tá muito boa a ganvan aí pra vocês, beleza? E aí, galera, então já falando aqui da localização da ganvan, lembrando que toda quinta-feira ela atualiza. Já vamos aí, então, agora para as localizações diárias do evento dos traficantes. Lembrando que são três traficantes todos os dias e as localizações dele também mudam, assim também como muda a localização aqui da ganvan, beleza? Então, bora lá atrás desses traficantes aí pra gente tá vendendo nossos produtos pra eles. Simbora! E o primeiro traficante, galera, tá aqui próximo ao ponto de táxi aqui do Caban Town, né? Onde você pega a função do táxi. Aqui nessa praça, tá? É onde tá localizado aqui o primeiro traficante. Olha lá, a gente tá ele lá parado lá. Vou deixar meu carro aqui. Estacionar ele aqui e vou lá mostrar pra vocês onde é que tá certinho aí o primeiro traficante, ó. Ele tá ali, ó. Paradinho ali naquela pracinha ali, ó. Você só tem que tomar cuidado, galera, porque a maioria das vezes quando você vem aqui nesse local, nesse primeiro traficante, aqui é um local de disputa de gangues, tá? Então, às vezes, você vai ter uma trocação aqui antes de você conseguir vender seu produto aqui para este senhorzinho que tá aqui, ó, tomando esse chupo aqui no caso, tá? Não é a mulher, tá? É o cara que tá ali atrás, ó. Tá pegando, pagando esses valores aí, beleza? Então é isso. Agora, bora lá pra segunda localização. Já o segundo traficante, galerinha, tá aqui. Tá nesse local aqui. Já apareceu algumas vezes aqui. Às vezes aparece a gangue aqui também. Que é a usina elétrica de Palm Taylor, beleza? Só você chegar aqui, ó. Você vai ter que vir aqui, ó. Tô chegando aqui já. Opa! Passando. Ele tá ali embaixo ali, ó. Aquele ali é o segundo traficante. Já vamos lá falar com ele, beleza? Ele tá aqui dentro deste localzinho aqui, ó. Aqui que você vai estar encontrando ele. Esse aqui é o carinha que você vai estar vendendo seus produtos aí pra ele. Eu vou deixar aquele lá, visão. Fim mesmo, maninho. Aqui é o cara que você vai estar vendendo esses produtos, beleza? A localização dele, galera, tá bem aqui, ó. Tá? A usina elétrica de Palm Taylor, só você chegar aqui. Chegando nessa região aqui da usina, já spawna aí pra você, beleza? Então é isso. Bora aí para o terceiro traficante pra data de hoje, 7 de setembro, quinta-feira. Se bora. Já o terceiro traficante, galerinha. O terceiro traficante tá aqui em Grip City, tá? Aqui atrás desse parque Virginia, restaurante e estacionamento aqui, ó. Aí ele vai estar aqui atrás, tá? Não é nenhum daqueles carinha ali. Ele vai estar aqui, ó. No caso aqui, hoje é essa mulherzinha aqui, que é a traficante de hoje, beleza? Só você chegar aqui, tá? Vai falar aqui com ela. Vender seus produtinhos aqui pra ela, ó. Essa aqui é a moça, tá? Só deixar aqui, ó. Você chega aqui, fala com ela e vende seus produtos aí, beleza? Só dá um likezão aí pra ela, hein? Se você aproveita e já deixa o like aí também, tá? A localização, mano, tá aqui em Grip City, como eu falei, ó. Grip City, tá? Aqui perto, ó. Olha aí, ó. O local certinho, beleza? E agora vamos pra localização aí do baú do naufrágio, pra quem ainda tá pegando aí o traje da fronteira. Ou simplesmente quer 2 mil de ARP e 25 mil doletras na conta. Então, bora lá. Já o baú do naufrágio, tu vai ter que vir aqui em Palomino Highlands, tá? Aí é o nome da cidade, do bairro, sei lá a cidade. Palomino Highlands, ali no mapa grandão. Então, você vai ter que vir aqui no final dessa rua aqui, ó. Vou descer aqui pela rua toda. Já tá mostrando pra vocês lá certinho, tá? Você vem por aqui. Se você quiser pegar um atalho ali e já se jogar diretão, também dá, tá? Mas eu prefiro vir por aqui, ó. Vou chegar aqui, ó. Você chega aqui, deixa seu veículo aqui, tá? Beleza? Deixou seu veículo aqui. Agora é só você ir ali atrás dele, beleza? Só vai descer por aqui. Vem correndo aqui nessa rua. Pá. Tá? Vem pra cá. Aqui você já vai começar a prestar atenção se você escuta o barulho do barco, tá? Ele tá aqui embaixo. Eu posso pôr debaixo ali, ó. E aquele aqui, ó. O baúzinho aqui, ó. Tá ali no cantinho já, ó. No jeito. Olha o barquinho ali, ó. Quebrado ali o baú. E aqui tá a canulazinha quebrada. E aqui você vai tá coletando ele, beleza? Ó. Só cheque aqui. Aperta o Ezinho. E pronto, mano. 25 mil pra conta. 2 mil de RP. E a roupa desbloqueada, caso você ainda não tenha, beleza? Então, é isso. São 7 baús pra você pegar. Pra você tá desbloqueando a roupa. A localização precisa dele. Como eu falei, tá aqui em Palomino Highlands, né? Aqui, ó. Vem aqui. Olha aí no mapa todo. Você vai vir aqui nessa ruazinha. Chega aqui no final. Deixa seu veículo. Desce até aqui, ó. Passa aqui por debaixo da pontezinha. Abaixo daquilo ali. E pronto. Você vai tá coletando o seu baú do tesouro aí, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa aquele likezão pra fortalecer aí o vídeo, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Opa. Eita, tô dando soco no vento. Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos esconderosos. Já tô indo nessa. Opa. Olha uma bola aqui, galera. Isso é uma bola? Olha que doido, velho. Deve jogar um futebol. Então é isso, moçada. Deixa o likezão aí pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. E fui.